Olá a todos, sejam muito vindos ao meu canal, hoje vou-vos trazer um bolo de Páscoa. Tenho todos os ingredientes que vamos fazer o nosso bolo de Páscoa. 330 de farinha, 120 de leite, 60 de manteiga, 1 ovo, uma pitada de sal, fermento seco, neste caso são 7 gramas e tenho aqui 40 gramas de açúcar. Então vamos começar a fazer o nosso bolo de Páscoa. Tenho aqui o meu rebolo ou a minha batedeira elétrica. Vou colocar o leite, juntamente com o fermento. Vou tentar puxar a câmera mais para aqui, para vocês poderem ver melhor. E agora vou colocar o açúcar, o sal, o ovo, o leite estava frio, tá? E a farinha. Vou deixar aqui bater por 5 minutos e em 5 minutos eu estou de volta. Deixo aqui, bateu os 5 minutos, entretanto coloco a manteiga e deixo mais 5 minutos. Quando eu estiver tudo bem misturado e a massa estiver já bem trabalhada, coloco aqui num taparware, com um pouco de farinha, deixo 45 minutos a levedar e fica assim. Gente, o meu... A massa esteve a levedar e está assim. Agora vou meter um pouco de farinha e vou esticá-la. Vou fazer aqui um quadrado. Assim vou fazer aqui um quadrado. E agora vou buscar, não vou pô-la muito fina, só vou verificar se ela não agarrou o balcão. Então, esta é a receita favorita que o meu filho gosta sempre, muito que eu faça. Vou buscar açúcar. Agora eu tenho aqui 40 ml de manteiga derretida. Vou colocar aqui por cima. e vou pincelar para ter a certeza que toda a manteiga ficou bem espalhada. Podem fazer com as mãos. Neste caso eu não fiz porque estava muito quente, porque senão até faço. Agora eu vou colocar canela, canela ao gosto. E vou colocar um pouquinho de açúcar. E agora tenho aqui uvas passas que já estão, já as coloquei em água e escorriu lá a água. Coloco aqui as uvas passas. E agora vamos enrolar de maneira que fique... E vamos puxando e vamos enrolando, para termos a certeza que não fica ar absolutamente nenhum nas nossas, nas nossas, no nosso rolo. Porque se... Mas também não podemos enrolar, puxar muito, porque senão abre. Agora vamos solar. Só. Agora tenho aqui uma forma. E agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Assim. E vou deixar levedar mais 40, 45 minutos, 1 hora. Colocar. E já a seguir venho aqui mostrar-vos, antes de levar ao forno, para pincelarmos, e assim. Então vamos deixar aqui. Já em seguida venho-vos aqui com uma folha de plástico, com a luz ligada do forno e deixo aqui por 30, 45 minutos. Esteve aqui a levedar 45 minutos. E agora vou colocar aqui o plástico, vou pincelar com um bocadinho de leite e vou levar ao forno a 180 graus por 10 a 15 minutos, tá? 10 a 15 minutos não. E vou levar ao forno a 180 graus por 20 a 35 minutos. Mas depois digo-vos o tempo exato que esteve. Então até já. E agora saiu do forno o meu bolo de Páscoa. Gente, aqui é uma tradição aqui. Foi uma receita que me deram e foi assim o nome que chamaram. Agora se é original eu não sei. Por isso mesmo pus o nome só bolo de Páscoa. Agora vocês se quiserem podem meter açúcar por cima. Eu simplesmente cortei e é só deliciar com café o que vocês quiserem. Despeço-me de vocês um biguijinho. Fiquem todos de com Deus. Já sabem eu volto amanhã com mais sugestões. Mas acreditem que é fantástica esta receita. Muitíssimo boa.